Pessoal, o vídeo de hoje é sobre um cronograma baratinho para quem esteja aí com os cabelos bastante ressecados, cabelos fracos ou cabelos elásticos, né? É sobre esse kit aqui, ó, de cronograma capilar da Bio-Extratos. Ele diz que rende até 20 aplicações, que dá para usar até 4 meses. Esse kit aqui, ó, ele contém 3 frascos, que o primeiro, ele tem óleo de arcan e cártamo. O segundo, o ventrinho aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir, ó, ele vem nessa caixinha. Esse produtinho na minha cidade, ele custou R$34,00. O segundo é queratina concentrada. E esse último que tem aqui, ele é vitamina A. Então, esse kit, é porque caiu aqui o papelzinho dele, esse kit vem, é composto por esses 3 bichinhos aqui. Aí, como é que usa ele? Sempre nessa caixinha aqui, ele vem um papelzinho explicativo. E tem também aqui atrás, ó, uma tabelinha de como você usar, quando você deve usar, em que situação está seu cabelo ressecado, emborrachado, então, cabelo que esteja aí precisando de hidratação, independente de qual for. Ou, então, aqui ele diz o quê? Ele diz pra danos intensos, danos moderados e danos bem estragados, né? Então, normalmente, esse tratamento, ele manda, né? Que nesse cronograma, a cada vez que você for usar, você coloca 12 gotinhas de cada um deles, né? A cada vez. Tipo, no dia da hidratação, no dia da nutrição, no dia da reconstrução. Só que em casos, por exemplo, seu cabelo foi descolorido recentemente e você não tem algo potente pra usar da primeira vez, caso o teu cabelo esteja precisando de um milagre de primeira, você também pode colocar 12 gotinhas de cada um deles, de cada um deles, de uma só vez, dentro da tua máscara de hidratação favorita, e você já vai ter, tipo assim, um choque mesmo de resultado, porque ele já vai agir de primeira, mas isso somente em casos, assim, extremos, que você necessita usar os três juntos, porque, normalmente, é bom você seguir usando a tabela, né? Normal aqui, do cronograma. A cada lavagem, você usar um de cada vez. O que é que acontece? Aí, como eles são óleos, acontece que o cabelo fica bastante oleoso. Então, é legal você ter, pelo menos, um shampoo de limpeza profunda pra você usar, talvez, aí, a cada 15 dias, ou então, há um mês, ou uma vez no mês, assim, pra que você venha limpando aí os resíduos, né? Que o produto pode ir ficando, ou então, talvez, a sua máscara, porque pode ser que o seu cabelo vá ficando mais oleoso. Mas, se você usar dessa maneira, com cautela, seguindo, e também tendo um bom shampoo pra purificar esse cabelo, você vai ter um bom resultado. Normalmente, eu uso esses aqui com a minha máscara da Abistrato Shitake. Então, pra mim, ele é um cronograma bom, barato, que eu posso usar no meu cabelo, e que eu também posso indicar pra minhas clientes, já que as pessoas, às vezes, elas reclamam dos tratamentos, alguns ser um pouquinho mais caros. Mas, essa aqui é uma boa opção pra você que descoloriu, você que fez progressiva, e não tem dinheiro de investir em grandes máscaras. Então, invista nos ativos, né? Na queratina, óleo de cártamo e argã, e na vitamina A. Então, se você tiver, pelo menos, uma caixinha dessa, amiga, vai ser eficiente. Teu cronograma capilar, e vai estar num preço aí bem acessível, 34 reais. Então, normalmente, eu gosto, o preço é bom, e os resultados também é bom. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu comentário, se inscreve no meu canal, deixa a tua dúvida, que eu terei o maior prazer em te responder. Então, até breve. Tchau!